Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 a 8, diz assim Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de gozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. É interessante perceber como as palavras escritas por Salomão nesse texto começam a fazer sentido para nós em um determinado momento da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando Deus disse a ele que pedisse qualquer coisa, ele pediu apenas sabedoria. No final da sua vida, Salomão analisa tudo o que passou, todas as coisas que desfrutou, os prazeres, as comidas, as riquezas, e conclui dizendo que tudo isso é vaidade. Ou seja, todas essas coisas são passageiras. Quando lemos as palavras escritas no capítulo 3 de Eclesiastes, um filme se passa na nossa mente e começamos a perceber como Deus tem agido em nossa vida. Quantas batalhas tivemos que perder no passado para que outras pudessem ser vencidas no futuro. Como Deus direcionou a nossa vida de forma que os caminhos que traçamos, embora muitas vezes tortuosos, nos levaram ao encontro com o Senhor. Como Deus transforma o nosso caráter ao longo dos anos para que tenhamos necessidade da sua presença. E movidos pelas circunstâncias, passemos a buscá-lo com mais intensidade. Quantas vezes Deus permitiu que fôssemos perdedores e que os nossos planos fossem frustrados. E por diversas vezes vimos pessoas que não servem a Deus chegarem na nossa frente. Quantas vezes tivemos que aceitar que as coisas sempre foram mais difíceis para nós. Que tudo na nossa vida sempre foi mais pelejado. Que as coisas que conquistamos foram com muito esforço. Ao contrário de algumas pessoas que parecem ter tudo mais fácil. Por muitas vezes tivemos que nos contentar com o fim da fila. Quando achávamos que seríamos os primeiros. Mas a verdade é que tudo isso era o plano de Deus para a nossa vida. As decepções amorosas que tivemos. As crises financeiras e conjugais que enfrentamos. A luta para concluir nossa faculdade. Tudo isso foi para o nosso bem. Em um certo ponto da vida, podemos olhar para trás e entender que em todos os momentos, Por onde quer que estivéssemos, Deus sempre esteve ao nosso lado. Nos momentos em que não podíamos mais caminhar e que pensamos ser o fim da linha, Ele nos carregou no colo. Éramos como o barro nas mãos do oleiro. Não importa o que você tem passado. Em um futuro não muito distante, você vai olhar para trás e ter a sensação de que tudo isso valeu a pena. Deus está cuidando de cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E mesmo que a sua vida pareça piorar a cada dia, se você serve a Deus, fique calmo. Deus está agindo. Mesmo que você não veja e não compreenda. Se o seu tempo tem sido de chorar, então chore. Se você tem vivido tempos de paz, dê glórias a Deus. Se tem sido tempo de guerrear, lute. Permaneça firme, porque Ele é Deus. E os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.